Música Nós vamos ficar agora com a primeira atuação do Like da Silva da sua banda, que chama-se Cordione Vamos conhecer então Cordione Fico com ele e nós voltamos já de seguida Até já Minha alma tanto sofreu Meu coração quase morreu Pois quem não te quer sou eu Dizes que choras de ter-me perdido Que isto nunca devia ter acontecido Mas hoje o problema é teu Não, não voltarei a querer-te não Mas gosto-me o coração Hoje estou livre de ti Não vale a pena insistir Minha alma tanto sofreu Meu coração quase morreu Pois quem não te quer sou eu Fiz tanto sacrifício por amor por ela Por achar nossa história rara Ela era a minha vida, minha ciderela Eu achava a bela Mas o amor é como a lua Quando não cresce minga E um dia Acordei daquela utopia Apanhei uma chuva de água fria Que apagou o fogo da minha alegria Eu só queria ser feliz contigo Que meu amor fosse para ti o mais seguro abrigo Tu fizeste pouco mara, brincaste comigo Perdeste um amante e um amigo Afasta-te de mim para ti Hoje não sinto nada Para consertar a nossa história Não fizeste nada Contigo Nina Já não quero nada Porque afinal era só a mulher errada Ai Minha alma tanto sofreu Meu coração quase morreu Pois quem não te quer sou eu Dizes que choras de ter-me perdido Mas nunca devia ter acontecido Mas hoje o problema é teu Fiz tanto sacrifício por amor por ela Por achar nossa história rara a ela Era a minha vida, minha ciderela Eu achava a bela Mas o amor é como a lua Quando não cresce minga E um dia Acordei daquela utopia Apanhei uma chuva de água fria Que apagou o fogo da minha alegria Eu só queria ser feliz contigo Que o meu amor fosse para ti o mais seguro abrigo Tu fizeste pouco mara Brincaste comigo Perdeste um amante e um amigo Afasta-te de mim para ti Hoje não sinto nada Para consertar a nossa história Não fizeste nada Contigo Nina Já não quero nada Porque afinal era só a mulher errada Ai Minha alma tanto sofreu Meu coração quase morreu Pois quem não te quer sou eu Dizes que choras de ter-me perdido Que isto nunca devia ter conseguido Mas hoje o problema é teu Não Não voltarei a querer-te não Magoaste-me o coração Hoje estou livre de ti Não vale a pena insistir Minha alma tanto sofreu Meu coração quase morreu Eu hoje quero-te quieto Espetacular Logo, muitos parabéns Olá, um beijinho Vou pedir para usares este microfone Que é melhor para falar Que espetáculo Muito original Muitos parabéns Ai, eu já estava ali No swing A sério Muito giro Obrigado Há quanto tempo é que nasceu esse projeto? Ou que tens esse projeto? Quer dizer, eu comecei a tocar acordeão com nove anos Tive vários projetos E este projeto começou Em França ou em Portugal? Em França Eu nasci em França Pois Ah, ok E portanto depois comecei a tocar Mas os teus pais são portugueses? São portugueses, sim Ah, sim É por isso que falo também em português É isso que eu ia dizer Ah, desculpa E então, isto começou em 2011 Mais ou menos Não, 2008 2008 Comecei em 2008 Gravei um primeiro disco chamado Vida E este então Que foi lançado agora há pouco tempo Aqui em Portugal Que chama-se Miss Azuli Miss Azuli É a deusa da mulher No voodoo da Haiti Ah, ok Muito bem E isto já vem de família? Já pessoas de família tocavam? Como é que ganhaste por isto? Os meus pais sempre cantavam E tenho uns primos que tocam acordeão também Não sei se queres pousar Se isso está muito pesado Se calhar está um bocado pesado Então para lá nos ajudamos Isto não deve ser assim tão levezinho quanto isso Não é? Ainda é um bocadinho Pois é, não São uns 11 quilos mais ou menos Portanto E estavas a dizer então Assim da família Sim, tenho uns primos que tocam acordeão As minhas tias todas cantavam De que zona de país daqui de Portugal a crescer? Somos de Vila da Feira Perto de Vila da Feira Corga de Lubão Exatamente Lá para o norte Exato E agora estás em Portugal ou continuas em França? Eu agora vivo nos Estados Unidos E basicamente Mas estou sempre entre os Estados Unidos, França e Lisboa Então agora estás cá de férias? Mais ou menos Nunca é assim de férias Ou é sempre de férias ou nunca é de férias Não sei bem É um pouco dos dois Aproveito que fazes duas coisas ao entanto Exatamente E vais fazendo turnês e espetáculos Exato, pelo país Pelo Estados Unidos, França e aqui também Ai, eu acho que é giríssimos os teus temas Quem é que descreve os temas? És tu? Sou eu próprio, sim Este disco, aliás, gravei os instrumentos todos Bateria, baixo Ah, tocas tudo Teclas, guitarra portuguesa Vou-te contar um bocadinho da última parte do referal Porque eu achei tão engraçado Minha alma tanto sofreu Meu coração quase morreu Hoje quem não te quer sou eu Muito, muito bom As tuas rimas são muito engraçadas É uma mistura, de fato, com hip-hop, com reggae E jazz também Tem um swing muito giro Que eu nunca tinha visto adaptar-te ao acordeão Pois realmente o acordeão não se costuma tocar muito hip-hop Pois, sim Parece que um não ligasse uma coisa com a outra Pois não Daí a originalidade Porque é um instrumento muito rico Que dá para fazer muita coisa Sim, sim, sim E nós olhávamos para o acordeão Pelo menos eu falo de uma forma pessoal Olhávamos para o acordeão como um instrumento muito tradicional Mas um bocadinho mais para o... Para o folclore Para o folclore Sim, é assim que ele é usado basicamente aqui em Portugal Pois Mas agora também há muitos acordeonistas A tocar jazz e fado também Aliás também toco fado, não é? E canto fado Fenomenal, fenomenal, muito bom E daqui para a frente, o que é que pensas em fazer? Agora estou a gravar um segundo disco também Quer dizer, tenho vários projetos de discos E o próximo vai ser mais uma... Mais direcionado para o fado mesmo Sempre com aquela mestiçagem de jazz Mas um pouco mais fado Mais tradicional, vamos dizer E tem espetáculos marcados agora? Aqui em Portugal agora já fiz vários espetáculos Já não vamos a tempo Mas depois volto em julho, agosto E a vamos ver depois no meu site Cordeon.com Cordeon C-O-R-D-E-O-N-E Cordeon E onde é que vais... Só para me confundir com a Cordeon Pois não, é só com a Cordeon Não tem a Cordeon Não sei Cordeon, exatamente Onde é que te podemos encontrar então em julho? Então, lá está As informações todas estão lá no site Eu não consigo decorar tudo Ah, pronto Ok, esquece Nós vamos lá ao Cordeon Tem concertos em França Pois, mas lá está tudo Tem as datas todas Conseguem comprar o disco E a turma sempre sozinho? Não, desta vez vim sozinho Mas costumo tocar com um baterista Baixo Ah, sério? Viola Ah, uau Depende Ai, tens que voltar com esse pessoal todo Com certeza E as pessoas ficam assim Quando vão ver um espetáculo Também ficam assim surpreendidas Como nós ficámos Nunca ouvi uma coisa deste género Sim, costumam Aliás, quando eu chego com o Cordeon Costumo dizer Epá, mais um gajo é tocar Tipo... Eu comecei Eu não tenho vergonha Eu gosto de folclore também Eu comecei com folclore Sim, sim, sim É outro género musical também Claro Aliás, é a base de muitos outros géneros musicais também Faço, faço, faço E ainda tens aí um coisinho do francês E há mistura na pronúncia Não tem? Não se consegue Mas gostas Gostas dessa música tradicional também? Gosto também, sim, sim É música portuguesa, popular, não é? Quer dizer, popular, não, folclórica Gosto, fico Sim, gosto muito E tocas também fora de Portugal? Tens tocado fora de Portugal? Também na Europa Quer dizer, agora vou para a África em julho Para os Camoros Ah, boa E para a França Portanto, eu como nasci em França Também tenho vários espetáculos lá em França E, como já disse, nos Estados Unidos Já toquei em Boston, Flórida, Nova Iorque Que é onde eu moro Muito bom E a cidade do Jazz? Do Jazz? Nova Orleans, não? Não New Orleans Não precisa dizer que é mesmo Nova Iorque A cidade do Jazz É Acho que sim E como é que é a adesão? Ou seja, a forma como as pessoas te recebem lá Que também gostam? Recebem muito bem, sim, sim Estive a tocar no meio das comunidades portuguesas também No New York, no Jersey Boston também há muitos portugueses por lá E também no meio do Jazz Que também, lá está Vem chegar com um acordeão Pensei, olha lá O que é que este gajo vem fazer? E depois é uma alegre surpresa Sim Já E depois gostam Costumam gostar, sim Ai, oi Gostei muito do sumir Vamos ouvir mais um tema, não é? Vamos Como é que se chama o próximo tema? Então vai ser o Josefina Que é um tema dedicado à minha avó Porque este disco é um tema dedicado às mulheres Peço desculpa A vontade E então este tema é dedicado à minha avó Ok Então vamos ouvir o Josefina Então, olha, aperteixa-te aí Gente, nós vamos agora deixar aqui com o Lóquio da Silva outra vez Ele e a sua pesada maquinaria E nós depois vamos ali para aquele lado Despedimos-nos já do Lóquio, não é? Lóquio, muito obrigado Obrigada por teres vindo Obrigada por teres vindo Tá bem? Um beijinho Um beijinho Para a gente tirar uma fotografia contigo É isso Não desapareças Até já Já de seguida vamos ao show cooking Portanto, se estiver com fome Chegou a hora Até já Até já Lóquio Pau que é tê Pau que é tê Hoje não me reconhece Hoje não sabe quem sou Hoje não me reconhece Hoje não sabe quem sou O seu rosto me vilhece Sinal que o tempo passou O seu rosto me vilhece Sinal que o tempo passou Mas quando olha pra mim O seu olhar é de afeto Mas quando olha pra mim O seu olhar é de afeto Talvez seja porque enfim Sabe que eu sou o seu neto Talvez seja porque enfim Sabe que eu sou o seu neto O seu neto Tchau, tchau! Tchau, tchau! No seu banquinho sentada Com suas mãos a tremer No seu banquinho sentada Com suas mãos a tremer Como eu achava piada Sua forma de dizer Como eu achava piada Sua forma de dizer Assim vai, ó meu menino Adoro a vida de um pobre Assim vai, ó meu menino Adoro a vida de um pobre Nesta carta que eu assino Meu coração se descobre Nesta carta que eu assino Meu coração se descobre Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!